Hoje eu vim falar sobre modelos de calça jeans que valorizam o seu visual. Ei meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique Hitch, sou consultora de imagem, estilo e designer de joias. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre jeans. Vocês me pedem sempre para trazer, eu falo muito sobre calça em alfaiataria, calças mais elegantes e vocês sempre me perguntam sobre o jeans. E sim, você pode combinar essa peça, usar essa peça de forma mais sofisticada, fazer com que ela valorize suas proporções. E hoje eu vim falar sobre isso, então eu já queria te pedir para se inscrever no canal. Você que não é inscrita, se inscreve, tá? Temos vídeos de segunda a sábado sobre moda e acessórios. Não paga nada, tá? Faça parte do nosso clube de estilo e você ainda me ajuda a crescer esse canal. Eu conto muito com você, tá? Curta, comente, participe, né gente? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com minhas dicas. Então, bora lá conferir. A calça jeans, ideal para você, é aquela que te faz sentir mais confortável e bonita. Porém, eu vou mostrar alguns efeitos que cada modelagem cria no seu corpo. Todos os tipos de calça jeans ficam ótimos em uma composição básica, como uma blusinha preta, uma blusa lisa, branca, uma regata, manga curta, longa. Então, eu queria citar para vocês algumas que valorizam, né, sua produção, que traz mais sofisticação. E eu queria falar da calça Mon, né, a Mon Jeans, que ela é super famosa, entrou no gosto das brasileiras e não saiu mais. Ela tem um shape mais larguinho e a cintura bem marcada. Então, ela garante um resultado bem estiloso. Deixa eu só falar um pouquinho da lavagem da calça jeans, porque assim como as modelagens, a lavagem também proporciona efeitos distintos. As mais escuras, azul escuro, preto, ajuda a afinar as coxas, tanto quanto o corte reto. São super neutras. Já as mais claras, com algum detalhe, elas acabam dando volume na região, assim como calças estampadas. A calça jeans reta, ela afina a silhueta. A calça reta é um modelo super prático. Uma dica é você dobrar a bainha e deixar o tornozelo à mostra. Isso faz com que a canela pareça mais fina, criando uma ilusão de ótica. O shape reto, ele permite ainda que a proporção do quadril seja neutralizada com facilidade. Por ter um shape mais clássico, ela compensa perfeitamente peças mais extravagantes na parte de cima, como uma blusa de tecido de cetim, gola franzida, com mangas volumosas, com diz escuro e acessórios, mais escuros também, a blusa ganha o protagonismo e o resultado fica chique, com um toque romântico, fica bem chique. A calça clorchá é perfeita para quem gosta de uma cintura marcada, afinal, a marca registrada dela é o cinto, que deixa um pouquinho de tecido sobrando para cima e torna tudo ainda mais estiloso. Inspirada em um mood mais esportivo, a calça jogger, ela costuma vir com elástico na cintura e nos tornozelos. Além de trazer um tecido mais confi, né, bem mais confortável, no caso do jeans, por exemplo, essa calça é muito estilosa. E geralmente, ela traz um ar despojado para a produção, né, é confortável, mas também valoriza o seu look. A calça pantacordins, ela te ajuda a dar uma diminuída no quadril, uma equilibrada. Ela traz leveza e contrasta com o jeans, por isso, tem se tornado cada vez mais atemporal. O modelo, ele ajuda a diminuir o quadril, por ser mais reto. Além disso, a cintura média ou alta garante curvas bem marcadas. Um truque de style é você usar sandálias de amarração, que produzem um efeito delicado. Não vou falar da calça flare nem da calça skinny, porque a calça flare, ela já saiu um pouquinho, vou falar que ela saiu um pouquinho de cena nesses últimos anos. E a calça skinny também, ela não fica legal em todo tipo de corpo. Então, se vocês quiserem que eu fale melhor dessas duas calças, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo, né, mostrando que tipo de corpo valoriza, qual que fica legal em qual corpo, e a gente pode ir conversando sobre isso. É só comentar aqui embaixo. E aí, gente, vocês gostaram? Vocês concordam comigo? Comenta aqui que eu quero saber. Qual que é o próximo vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse, que eu não trouxe ainda aqui no canal? Lembrando que a gente tem mais de 600 vídeos sobre moda, combinação de estampa, combinação de brinco com roupa estampada. A gente tem muita informação aqui pra vocês maratonarem, então não deixem de conferir, de ativar as notificações pro YouTube entregar esses vídeos pra vocês. Sempre que chegar novidade de vídeo, eles te notificam. Então é muito importante você clicar no sininho aqui embaixo, tá bom? Curta o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.